O Edivan Santos de Trindade, que aparece aqui no Universidade Federal da Bahia, mas ele é professor no Instituto Federal, em Porto Seguro. Não atualizamos. Ele vai nos apresentar também a apresentação da tese dele, sobre mistura exponencial robusta para atratores singulares e parabólicos. Obrigado, Edivan. Ok, obrigado. Obrigado por me apresentar. Ok, obrigado pelo convite. Todos me ouvem bem? O áudio está aqui. Ok. Obrigado. Bom, então, como o Victor disse, essa é a minha apresentação da tese. Eu mudei pouquíssima coisa entre o dia da defesa e hoje. Mudei a data, por exemplo, mas não mudei a universidade. Bom, então, primeiramente eu vou apresentar a motivação para esse trabalho. Só que a data ficou em 2020. É. Não reparei isso. Eu moro aqui perto do aeroporto, então de vez em quando vai ter barulho de avião, muito forte como agora, tá? E alguns passarinhos também, mas os passarinhos é a trilha sonora da apresentação. Ah, ok. Tá, então voltando agora. Eu vou apresentar a motivação do trabalho, logo depois as definições e resultados básicos. Depois eu vou enunciar os resultados novos da tese. Vou apresentar um esquema da demonstração do Teorema A. Ele é o mais extenso de todos, não dá para fazer nessa apresentação toda. Vou apresentar o corolário B, que esse é o resultado que dá o nome à tese, da mistura. E o corolário C, que é uma versão um pouco diferente do corolário B. Finalmente, vou falar sobre algumas coisas que ficam em aberto na tese para estudo posterior. Bom, então, os resultados de mistura de filmorfismo já são conhecidos desde os anos 70, mas para fluxos a questão é um pouco mais sutil. Só nos anos 90, com o trabalho do Douglas Piaque, tiveram avanços significativos. Em 2007, Melbourne, Torock e Field, eles obtiveram taxas super polinomiais, né? Um pouquinho mais lento do que o que a gente quer aqui, para uma família aberta e densa de fluxos hiperbólicos, né? Então, em particular, tem a robustez. De forma interessante, Varandas e Araújo, eles conseguiram o resultado exponencialmente rápido, em um contexto de hiperbolicidade um pouco mais fraco, tá? Eles conseguiram abertos de campos de vetores com singularidades, exibindo um atrator geométrico de Lorenz, que tem a mistura exponencial robusta para sua única medida física. Bom, os trabalhos ainda no sentido de hiperbolicidade forte, tem trabalhos do Tissuji, recentes, e Zhang, tem Oliver e Wu também, e Diego, a seguir, vai apresentar o trabalho dele, que acredito que também resolve um pouco nessa direção de hiperbolicidade forte. Mas aqui no trabalho, o que a gente fez é continuar com a hiperbolicidade fraca e provar a mistura exponencial robusta para assumidores hiperbólicos singulares, com a quantidade infinita de singularidades e de medidas invariantes ergóticas, medidas físicas, tá? Que a bacia dessas medidas cobrem a bacia topológica a menos de medida nua, tá? Bom, tem vários conceitos no único bloco de slide aqui, mas eu vou explicar eles ao longo da apresentação. Bom, então, durante a apresentação, M vai ser uma variedade compacta de dimensão finita D, aqui esse D é maior ou igual a 3, tá? Riemanniana. XK vai denotar o campo de vetores de classe CK, munido com a topologia CK também. LEB e DIST vão denotar, respectivamente, o volume normalizado e a distância normalizada, tá? O volume da variedade vai ser 1 e o diâmetro também vai ser 1. Dado um campo, X, eu vou denotar para o X ter o seu fluxo induzido. Dado um conjunto qualquer M, eu vou dizer que ele é invariante, se a ação do fluxo vai dar sempre ele para todos os tempos. Um sumidouro para a gente, ou a Tractin 7, vai ser um conjunto compacto e invariante, em que a gente acha uma vizinhança ao dele, que no futuro, o fecho topológico de XT de U vai dentro do próprio U, tá certo? E o tamanho da descrição de todas essas imagens futuras. Caso a gente chama o... A ciopológica do sumidouro é dado pelo conjunto WS, que são os pontos que no futuro convergem para o sumidouro. Aqui, para ir direto ao ponto, né, a tese é um pouco extensa, eu fui direto para as notas fracas de hiperbolicidade. Então, primeiramente, um conjunto lambda, ele é compacto... O conjunto lambda, ele tem decomposição dominada, se ele é um compacto e invariante, em que a gente acha constantes Czinho e Czão, e subfibrados em variantes E1 e E2, contínuos. Esse invariante aqui é pela derivada, tá? A derivada deixa esses fibrados aqui fixos. A gente consegue decompor o espaço tangente na soma direta do primeiro fibrado com o segundo, e a gente tem que o primeiro domina o segundo, no sentido de que, quando eu pego a norma da derivada restrita ao primeiro fibrado, sobre a mesma coisa restrita ao segundo, isso vai exponencialmente rápido para zero, no futuro, com essas constantes aqui. Bom, um conjunto compacto e invariante, ele vai ser parcialmente hiperbólico, se ele já tiver decomposição dominada, tá? E o primeiro fibrado da decomposição dominada, ele expande realmente uniformemente, ou desculpa, contrai uniformemente no futuro, tá? Essa relação aqui não diz que nenhum contraio expande, mas a relação entre eles, o quociente entre eles, sim. Mas aqui, para ser parcialmente hiperbólico, a gente exige mesmo que o primeiro fibrado seja uniformemente contrativo, tá? O outro fibrado, eu vou denotar por ECU, vou chamar ele de fibrado centro instável. E o primeiro fibrado vai ser o fibrado estável. Uma observação importante é que a gente está trabalhando em dimensão qualquer, mas a gente exige que a dimensão do fibrado centro instável seja sempre igual a dois. Isso vai ser importante para a gente fazer reduções para dinâmicas unidimensionais, onde a gente já tem várias propriedades. Bom, um conjunto compacto e invariante, ele vai ser hiperbólico, singular, se todas as suas singularidades forem hiperbólicas, se ele for parcialmente hiperbólico, e o fibrado centro instável, ele expande volume, no sentido em que o jacobiano, restrito às direções centro instáveis, expande, ele vai exponencialmente rápido para infinito, tá? No futuro. E essa é uma noção que ela generaliza, a noção de hiperbolicidade forte, apesar de eu não ter explicado aqui, mas a hiperbolicidade forte, no caso do fluxo, além da gente ter um fibrado que contrai uniformemente, a gente tem outro que contrai uniformemente para o passado, tá? E tem a direção do fluxo que é limitada, nem contrai, nem expande. Então, essa noção de hiperbolicidade singular, ela estende a hiperbolicidade forte, por exemplo, esse lema hiperbólico aqui, que a gente pode consultar trabalho de Morales, ele diz que se a gente retirar as singularidades de um conjunto hiperbólico singular, ele vira hiperbólico no sentido forte da palavra, certo? Bom, aqui a gente também trabalha com singularidades do tipo Lorenz, que são aquelas em que o índice, ou seja, a dimensão das direções estáveis, é igual à dimensão da variedade menos um. E um conjunto, ele vai ser hiperbólico singular não trivial, quando ele não for nem uma quantidade finita de singularidades, nem uma quantidade finita de órbitas periódicas, e também tenha pelo menos uma singularidade do tipo Lorenz. Bom, a gente também trabalha com medidas físicas, uma medida de probabilidade invariante para um campo, ela é física quando a média temporal de observáveis contínuos, ao longo do fluxo, converge para a média espacial, independente do observável contínuo. Desculpa, isso aqui é só a bacia, essa é a bacia, a gente vai dizer que ela é física quando essa bacia é visível para o volume, para a medida natural, a medida do ambiente, para o volume no ambiente. Bom, no contexto que a gente está trabalhando, sabe-se, pelo artigo da tese da Andressa, por exemplo, que existe apenas uma quantidade finita de medidas herbódicas, M1 até Mk, suportado em lambda, e essas medidas, a bacia delas cobre a região armadilha a menos de medida nula para a Lebeg. Se você tiver... Para cada outra medida ergódica de probabilidade de mi suportada em lambda, as seguintes condições são equivalentes, tá? Vale a fórmula de Pezin, ou seja, a mi, ela é um estado de equilíbrio para o potencial menos o log do Jacobiano, isso é equivalente à medida C-SRB, no sentido que ela admite uma desintegração absolutamente contínua ao longo de variedades instáveis, e também é equivalente a ser física, no sentido, como eu apresentei atrás, que a bacia dessas medidas são visíveis pelo volume. Bom, além disso, a gente tem que... Deixa eu ver... Qualquer outra medida satisfazendo aqui, por exemplo, 2A, ela vai ser uma soma convexa da quantidade finita dessas medidas aqui que do I tem alta, tá? Qualquer outra medida que satisfaz essa condição, a gente consegue escrever como soma convexa dessa quantidade finita de medidas. Bom, eu vou mudar um pouco de contexto agora para poder apresentar o primeiro resultado, vou para o mundo discreto agora. Então, fixar um alfa maior que zero e menor igual que um, delta vai ser o intervalo compacto de zero um, vou denotar por P uma partição inumerável a menos de medida nula de delta, tá? F vai ser uma transformação que ela é C1 mais alfa em cada elemento da partição, além disso, se a gente toma o fecho de cada um desses elementos, a F se estende ao homeomorfismo desse elemento no conjunto, no intervalo zero um todo. H e HN, para mim, aqui vai ser, respectivamente, o conjunto de ramos inversos da F e da FN, tá? Vou precisar trabalhar com a norma infinita usual no espaço de funções e aqui a constante de holder também usual. Eu vou dizer que a transformação anterior, F, ela é uniformemente expansora de classe C1 mais alfa, se além do que eu exigi até agora, a gente tem contração dos ramos inversos, é uma contração uniforme, eu tenho que o logaritmo da derivada de cada ramo inverso, tá? do módulo, é holder também com constante uniforme, ok? Tá, então, essas duas condições é que eu exijo para chamar essa F de uniformemente expansora de classe C1 mais alfa. A gente vai trabalhar com o fluxo de suspensão aqui, então, eu também preciso de funções teto, as funções teto aqui, ela vai ser, vão ser funções de classe C1 em cada elemento da partição, além disso, a gente vai assumir que a derivada de R composta com cada um dos ramos inversos é uniformemente limitada, tá? A constante que limita aqui não depende do ramo inverso também. Vamos exigir cauda exponencial, no sentido em que a gente acha uma constante para qualquer constante Epsilon maior que zero, essa soma aqui nos ramos inversos é finita, tem um encaro um pouco diferente isso aqui de chamar cauda exponencial, mas usando distorção limitada a gente consegue ver que isso é equivalente mesmo, a gente vê que a medida de Lebeck da cauda mesmo, de RC maior do que o N, isso vai exponencialmente rápido para zero, tá? São equivalentes às condições. Além disso, a gente vai querer que a função teto satisfaça a condição de não integrabilidade uniforme, resumidamente eu vou chamar de 1, ou seja, não é possível escrever r como uma função constante ao longo dos elementos da partição mais um cobordo, tá? Mais uma função do tipo phi composta com a dinâmica menos a própria phi, onde essa phi tem classe C1. Então, a gente vai exigir que não é possível decompor a r dessa forma. Bom, então, para definir um skill product, eu continuo com a função F uniformemente expansora, e aqui eu vou acrescentar uma variedade rimaniana compacta ômega dentro de algum RN, eu vou munir o cartesiano delta com essa variedade de ômega, com a distância usual, por exemplo, da soma aqui, tá? E vou considerar uma transformação, uma espécie de projeção, tá? No ômega de classe C1 mais alvo. Com isso, eu construo um skill product em que eu boto a transformação expansora na primeira entrada e essa transformação G na segunda, e eu vou dizer que essa transformação aqui, F chapéu, é um skill product uniformemente hiperbólico, se sempre que a gente fixa uma linha vertical, tá? Aqui no cartesiano, isso contrai uniformemente rápido, tá? bom, então, de novo, eu vou fixar tudo que eu tenho, que eu já falei pra trás, aqui com a condição a mais do que o ínfimo da função teto tem que ser maior que zero pra o semifluxo de suspensão tá bem definido, eu vou estender também a função teto, agora não só para o intervalo, mas para o cartesiano, mas de forma natural, vou deixar constante em cada uma das linhas verticais, delta chapéu R pra mim aqui vai ser o espaço quociente do semifluxo de suspensão, ou seja, a gente identifica o ponto usando o skill product, tá? Sempre que a gente bate lá no teto, a gente volta para a base usando o skill product. Bom, e o semifluxo de suspensão, ele é dado de forma parecida, eu pego qualquer elemento ZU do espaço quociente, e eu vou andando de forma vertical pelo fluxo, quando a gente bate no teto, a gente volta para a base de novo usando o semifluxo de suspensão. Eu vou dizer que esse semifluxo FT aqui, ele é um semifluxo skill product hiperbólico de classe C mais alfa, quando a função altura satisfizer a condição 3 e a 4, tá? A 3, bom, eu não vou voltar, mas é que R, a derivada de R composta com cada ramo inverso é limitada e a 4 é a cauda exponencial, tá? Nessas condições a gente chama essa transformação FT de semifluxo skill product hiperbólico com a classe C1 mais alfa. Bom, esse slide aqui é dedicado a falar, só que todos os objetos que eu defini até agora têm medidas naturais, medidas invariantes naturais para eles, tá? Normalmente você constrói um, por exemplo, para F, que é Markov, que tem densidade ou depositiva limitada por cima e por baixo e vai usando essas medidas para construir medidas para os próximos objetos. Por exemplo, o trabalho de Araújo, Pacífico, House, tem alguns detalhes dessas contas. Bom, eu vou definir os seguintes espaços de funções ainda nos espaços quocientes, que são funções um pouco mais generalizadas que aqui eu estou denotando por holder local, tá? Que é quase usual, eu pego a norma infinita da função mais uma constante de holder, só que ela é um pouco diferente do normal. Aqui na primeira entrada do observável, eu componho com os ramos inversos e tomo o supremo em todos os ramos inversos, tá? Vai ficar claro mais para frente porque a gente definiu esse espaço mais generalizado. Aqui eu ainda defino também o espaço alfa-k local, que é a mesma coisa, só que ao invés de exigir que só a psi tem essa norma alfa finita, eu quero que todas as derivadas de ordem zero até k também sejam finitas, tá? E que essa derivada aqui é ao longo do fluxo. Bom, com isso, se a gente tiver esse skill product hiperbólico com a função teto satisfazendo uni, então a gente acha, então o que acontece é que a função de correlação para o semifluxo, ela decai exponencialmente rápido para zero nesses espaços de funções aqui, tá? Nesses espaços de funções que eu apresentei. Bom, esse resultado ele é análogo a um trabalho de Araújo e Melkor de 2016, com a única diferença é que aqui eu uso a gente usa os espaços de funções mais generalizados e lá eles usavam holder de forma mais usual, tá? Bom, então finalmente eu vou agora apresentar os resultados da tese, então o primeiro resultado do teorema ele diz que a gente consegue um conjunto aberto de campos de vetores de classe C2 tal que cada um dos vetores nesse aberto admite um sumidouro hiperbólico singular conexo e não trivial de região armadilha U tá? A gente consegue um alfa entre 0 e 1 também tal que para cada medida ergódica cada medida física ergódica mi suportada na região armadilha a gente consegue um skill product hiperbólico como a gente tinha como eu defini antes com a função teto satisfazendo a condição uni ou seja com essas condições a gente já pode usar este teorema aqui de mistura tá? E a gente a ideia é conseguir transferir o resultado do teorema anterior para o fluxo original tá? Então a gente consegue uma semiconjugação que realmente semiconjuga o semifluxo skill product hiperbólico com o semifluxo original a medida do semifluxo se projeta da medida do fluxo original e o que é mais difícil aqui nesse nesse teorema é provar que quando a gente tem um observável no espaço ambiente a gente compõe com a semiconjugação ele cai no espaço certo né? Nos espaços certos que a gente pode aplicar o teorema anterior a trilha sonora já está aqui então voltando beleza tá? voltando aqui quando eu componho por exemplo um observável que é C1 com a semiconjugação ele vai cair no espaço roder local alfa roder local tá? E se eu começo com uma C3 e componho e componho com a semiconjugação ele vai cair no espaço alfa 2 roder local tá? E a gente tem essas majorações aqui então esse é o resultado mais complicado esse item aqui é o mais complicado de se demonstrar né? desse teorema A bom então o corolário B que é a mistura exponencial nos diz que se eu tomo um campo qualquer dentro do aberto de campos que a gente consegue no teorema A e sendo 1 uma medida física suportada na região armadilha de um dos sumidores e verbólicos singulares não triviais que ele possui é pra cada eta entre 0 e 1 a gente consegue que a função de correlação agora para o fluxo com observáveis holder para o fluxo original com observáveis holder decaia exponencialmente rápido pra 0 no futuro tá? O corolário C que é a convergência exponencial para o equilíbrio é um pouco diferente a gente vai modificar a função de correlação aqui do corolário B fazendo o seguinte seja teta I a medida de Lebeck da bacia da medida I tá? Aquela quantidade finita de medidas ergóticas que eu apresentei mais pra trás se a gente toma Lebeck como a medida de Lebeck normalizada tá? nas bacias a gente consegue então escrever a medida de Lebeck do ambiente como essa soma convexa então nas mesmas condições do corolário B dado um eta também entre 0 e 1 a gente faz uma função de correlação um pouco modificada aqui no lugar da medida Mi eu botei agora a medida de Lebeck tanto aqui quanto K tá? E aqui agora não é uma medida Mi geral como no corolário B essa medida Mi tem que ser a soma convexa das Mi Is com esses pesos tá? Com isso a gente também tem que essa função de correlação ela decai exponencialmente rápido pra 0 pra observar a vesrura também ok? Bom é sempre que a gente tem mistura rápida não precisa ser exponencial poderia ser polinomial superpolinomial a gente tem alguns resultados estatísticos eu destaquei somente dois aqui por exemplo o teorema central do limite para o tempo 1 do fluxo tá? Se a gente toma essas somas temporais aqui com essa normalização a gente vai isso converge para uma gaussiana de média 0 e desvio padrão e variância sigma quadrada tá? Não vou gastar muito tempo aqui e também temos o princípio da invariância quase certa além de outros resultados tá? Sempre que a gente tem algum mistura rápida a gente tem alguns resultados estatísticos que decorrem dessa mistura ok? Bom então agora eu vou explicar mais ou menos o roteiro para a demonstração do teorema como eu disse não dá para fazer tudo porque ele é bastante extenso bom então por resultados de Melbourne Araújo Pacífico entre outros você consegue decompor você consegue achar seções transversais para o campo seções transversais para o campo de juntas dois a duas tá? Essas seções elas são é de telmorfas ao intervalo menos um cartesiano não disco com a dimensão da variedade com a dimensão do fibrado estável e aqui já entra o fato da gente ter assumindo que as direções entre instáveis tem dimensão dois para a gente poder destacar esse intervalo aqui quando a gente for fazer a redução bom a gente pode folhear cada uma dessas dessas seções usando as variedades estáveis para o fluxo como a gente está aqui nosso nossos sumidouros são parcialmente hiperbólicos as gerações estáveis contraem uniformemente então a gente pode aplicar o teorema da variedade estável aqui para conseguir esses discos e usando esses discos a gente folheia vocês estão vendo essa outra tela né? usando esses discos a gente pode folhear a seção transversal essa linha vermelha aqui seria uma variedade estável local para o fluxo original só que a gente pode usar o fluxo para deslocar ela até até interceptar aqui na seção transversal passando por x e é assim que a gente define folhas estáveis para a seção transversal ok? bom além disso a gente tem que os bordos estáveis eles são de feomorfos a mais ou menos um cartesiano nesse disco os bordos delas os bordos dessa seção transversal aqui são de feomorfos a a mais ou menos um cartesiano aos discos estáveis bom eles também conseguem uma transformação de pão e carré nessa união dessas seções transversais a menos de uma quantidade finita de folhas que aqui a gente denota por gama essa transformação essa transformação de pão e carré tem classe C ou mais alfa e ela não está definida nessa quantidade finita de disques que são aqueles pontos que eventualmente caem na variedade local de uma singularidade com isso a gente não vai conseguir terá mais a transformação de pão e carré ou os pontos que eventualmente caem nesses bordos estáveis também não vai dar para interar mais além disso existem vizinhanças pequenas de cada singularidade em que qualquer ponto na região armadilha que não esteja nenhuma dessas vizinhanças das singularidades eventualmente vai ter que cruzar uma dessas seções transversais ou cair numa dessas folhas morrer numa dessas folhas bom usando a transformação de pão e carré também a gente consegue definir uma transformação unidimensional fazendo o seguinte em cada uma dessas seções transversais a gente escolhe uma u-curva essa u-curva é uma curva que deixa eu fazer de preto mesmo essa é uma curva que o vetor velocidade dela está sempre dentro de um cone de abertura fixa tá a gente pode escolher uma u-curva em cada uma das das seções transversais em particular eu vou imaginar que essa seção aqui que eu desenhei já é a seção global mesmo e essa aqui essa gama agora vai ser a concatenação de todas de todas as gamas nas seções transversais ok gama n bom aqui está desenhado de forma contínua mas a gente sabe que é uma concatenação tem várias quebras aqui tem várias quebras entre elas aqui bom então a transformação dimensional é dada da seguinte forma a gente pega um x nessa curva gama aplica põe carré contanto que isso não caia numa das folhas singulares tá numa daquelas folhas finitas onde a transformação de põe carré está definida a gente pode usar aqui uma holonomia que também Araújo e Melbourne provam que são de classe C1 mais alfa tá uma projeção aqui de volta a gama e com isso a gente define quem é a nossa transformação unidimensional f você pode construir essa transformação de forma que ela seja de classe C1 mais alfa tá e expansora bom é aqui a gente faz identificações com o intervalo mesmo a curva gama que é a concatenação de todas ela vai ser de felmolfa a uma união de junta de intervalos o gama as folhas onde a transformação de põe carré não tá definida vai ser identificada com o conjunto finito em i ok Melbourne e Araújo eles ainda provam que a transformação a derivada f ela se comporta como potência da distância singularidade para o conjunto gama zero na verdade para a identificação do intervalo e isso vai ser importante porque apesar dessa transformação f ela já ser expansora ela pode não ter ramos completos e aí a gente usa trabalhos de Pinheiro Alves e Lusato para poder construir uma transformação Markov com melhores propriedades bom tá como eu disse o que mudou aqui nessa apresentação em relação à tese foi a data que por acaso eu errei e a definição da dissipatividade forte e do jeito que a gente tinha colocado anteriormente só valia para o caso de dimensão 3 então eu consertei aqui a gente precisou introduzir um certo número L tá mas enfim a gente precisa dessa condição chamada de dissipatividade forte eu não vou entrar nos detalhes da leitura só vou explicar para que a gente precisa dela que é o seguinte do jeito que do jeito que a que a gente tem a a a sessão transversal atualmente essa sessão ela é uma variedade de classe C2 mas a gente não tem como é que se fala não tem o tempo de põe carré sendo constante em cada uma das folhas tá do jeito que a gente folheou aqui não é garantido que o tempo de põe carré vai ser constante ao longo dessas folhas aí uma ideia que a gente poderia pensar é trocar tá aqui o negrito a a sessão transversal que está em negrito é o jeito que a gente tem atualmente tá a gente poderia pensar e ao invés de usar essa folha mais ou menos artificial usar uma variedade estável do do campo mesmo mas a gente fica com o problema que se a gente unir todas essas folhas pode não dar uma variedade suave tá mas se a gente exige essa condição um pouquinho mais forte aqui a gente consegue Araújo Mel na verdade conseguiram provar que a folhação dada pelas variedades estáveis elas são de classe são suaves tá em que a regularidade aqui é dada por esse parâmetro que entra na definição aqui a gente assume logo que o que é 2 para ter essa folhação de classe C2 então o que a gente faz é eu troco essa essa seção transversal aqui pela seção dada pela união de todas as variedades estáveis que agora sim é suave tá de classe C2 e com bônus que a gente tem agora o fato da transformação de punca reta e o tempo de punca reta na verdade constante nessas folhas bom mais um ingrediente que a gente precisa é a recorrência exponencialmente lenta que a gente conseguiu aqui no trabalho também da Andressa tá tudo isso para poder aplicar o teorema de Alves Lousato Pinheiro que bom a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar em medida no suporte de medidas absolutamente contínuas da transformação dimensional F então no suporte dessas medidas a gente consegue uma função tempo de indução uma partição contável também desse intervalo delta tá bom tem todas as propriedades que eles conseguem lá mas essencialmente o que a gente consegue é uma transformação induzida F que é ela é uniformemente expansora no sentido que eu apresentei mais para trás que é o que a gente precisa para construir os semifluxos de suspensão que tem mistura rápido tá bom além disso se a gente se a gente usar um resultado que se eu não me engano é do Guzel mais a recorrência exponencialmente lenta a gente consegue deduzir que a função tempo de indução tem cauda exponencial tá e com essa cauda exponencial da função tempo de indução a gente define uma função teto como sendo a soma de j de 0 até o r menos 1 do tempo de point carrer tá ao longo da órbita é a nossa o nosso conjunto delta chapéu aqui vai ser a união de todas as folhas verticais vai ser esse cartesiano e o nosso skill product vai ser a função induzida pelo tempo de point carrer pela transformação de point carrer com o mesmo tempo de indução dado pelo teorema do Alves Luzardo Pinheiro bom com isso todas as propriedades que a gente exigiu para ter a recorrência exponencialmente lenta ou a mistura exponencial do semifluxo de suspensão vai ser válida e a mais difícil é mesmo é provar que essa função R aqui tem satisfaz a UNI tá então eu vou explicar agora tanto qual é o aberto em que o aberto de campos de vetores que a gente trabalha como e como a condição UNI vale para os campos dentro desse aberto bom então esse conjunto aberto vai ser dos campos de vetores que tem dissipatividade forte com parâmetro igual parâmetro 2 tá e também admitem sumidores hiperbólicos singulares não triviais e conexos bom para cada medida física da transformação unidimensional a gente pode usar o Pinheiro para construir a transformação induzida F F maiúsculo tá como ela é Markov eu posso em particular escolher pontos periódicos com o mesmo período e com uma combinatória que a gente pode escolher eles vão ter órbitas distintas vão visitar o interior dos elementos da partição P o mesmo número de vezes mas não na mesma ordem a gente pode exigir isso porque a gente tem ramos completos por exemplo e o que faz a gente obter a UNE nesse caso é se a gente exigir que as somas de Birkhoff para transformação Markov da função teto nos pontos periódicos elas são diferentes tá bom é isso que é isso que garante a UNE se a UNE fosse falsa a gente conseguiria escrever como uma função constante ao longo da partição mais um cobordo quando a gente fosse somar aqui em pontos periódicos a parte com o cobordo vai dar telescópico então vai sumir vai sobrar justamente a parte em que as órbitas estão visitando os mesmos elementos que por acaso a função é constante nesses elementos tá bom enfim se a UNE for falsa essa condição aqui também é falsa isso aqui vai dar igual tá e o bom dessa condição é que se ela se ela em si também for falsa a gente consegue com uma pequena perturbação achar um campo próximo que satisfaz essa condição tá então de novo se eu tenho todas as condições aqui já fixadas mas só essa última é falsa a gente pode escolher dois pontos periódicos do jeito que eu expliquei eles visitam os mesmos elementos da partição aqui eu peguei dois dois pontos periódicos com o mesmo período quatro visitando dois elementos da partição que eu chamei de J1 e J2 só que eles visitam em ordens diferentes tá então de novo por ser Markov a gente pode assumir que achar pontos com essa combinatória bom se a gente for olhar para o fluxo na perspectiva do fluxo essa soma de Birkhoff aqui vai dar um múltiplo do período então o que a gente pode fazer é apenas nessa órbita periódica agora para o fluxo a gente pode aumentar a velocidade aqui só no X1 mesmo deixar todas as outras órbitas fixas e aí isso vai fazer então que como a gente aumentou a velocidade o período então vai ser menor tá então a gente quebrou aquela condição ok além disso essa condição essa condição aqui também ela vai ser aberta porque nessa nesse argumento a gente vai usar só uma quantidade finita de iterados e uma quantidade finita de átomos da partição então a gente consegue controlar tudo quando a gente toma campos próximos tá certo bom com isso a gente tem todas as condições para concluir que o semifluxo de suspensão que a gente construiu anteriormente tem mistura exponencialmente rápida para os observáveis nesse nesses espaços ok bom falta agora passar esse resultado para o para o fluxo original e para isso a gente precisa de mais esse resultado da tese que diz que se eu tomo aqui a minha a minha semiconjugação a diferença de P aplicada a diferença de P em dois pontos né é estimado por menos de uma constante por a transformação de Markov nas primeiras entradas mais Y menos Y2 o módulo disso mais a diferença dos tempos também tá bom e aqui entra a justificativa para a gente trabalhar com espaços de funções roda um pouco mais generalizados que é o seguinte a gente tentou a gente tentou fazer com que este termo aqui fosse só a diferença entre X1 e X2 mas a gente não conseguiu e na verdade depois a gente vê que é impossível né usando o fato de F ter infinitos ramos a gente consegue provar que se fosse verdade a norma roda disso ia para para infinito bom então isso é falso sem colocar F aqui ok bom e é isso que faltava era isso que faltava só com esse resultado a gente consegue este último item aqui que como eu te falei é o mais difícil mas depende daquele daquele resultado que não vai dar para explicar aqui tá ele é bastante extenso ok mas bom com isso a gente finaliza a o esquema da demonstração do teorema A e vamos agora para o corolário B que é o resultado sobre mistura exponencial tá então só para relembrar o corolário B dentro desses abertos desse aberto que a gente construiu no teorema A a gente consegue que a função de correlação de medidas físicas suportadas na região armadilha vão exponencialmente rápido para zero no futuro com observáveis roda ok bom então como é que a gente faz isso primeiramente a gente usa observáveis suaves eu quero provar para roda mas primeiramente a gente usa observáveis suaves porque eu sei que se usar o teorema A a composição com a semiconjugação vai cair nos espaços certos onde o semifluxo de suspensão tem a mistura rápida bom eu uso um resultado anterior que eu consigo escrever minha medida como soma convexa de uma quantidade finita daquela quantidade finita de medidas ergóticas suportadas em lambda a gente pode aplicar o teorema A em cada uma dessas medidas dessa quantidade finita de medidas então eu posso escrevê-las em particular como o pushford da medida para o semifluxo de suspensão onde a gente já sabe que vale mistura rápida mistura exponencialmente rápida bom a gente faz uma normalização aqui do observável psi para que a média dele em relação a cada uma dessas medidas mi seja zero sejam zero bom com isso então a gente pega a nossa função de correlação aqui só colocando integral e evidência a gente consegue escrever dessa forma se a gente usar a definição dessa fi bar da fi normalizada a gente vai ver que a gente tem essa igualdade e usando o fato da mi ser uma soma convexa das miis e já usando o teorema A que cada mii também é o pushford das medidas para o semifluxo de suspensão a gente consegue essa desigualdade aqui e o que a gente tem aqui dentro é a função de correlação para esse semifluxo de suspensão como a gente normalizou a fi não tem a parte que a gente tem o produto das médias separadamente de cada um bom então a gente usa daqui para cá a gente só usa o resultado de mistura rápida para o semifluxo de suspensão e depois a gente volta a usar o teorema A para comparar cada um dessas normas Holder aqui com as normas suaves ok e com isso a gente tem que no espaço de funções C1 e C3 a gente já tem que as funções de correlação vão vai exponencialmente rápido para zero com esses observáveis agora falta provar que vale também para Holder tá certo mas a gente pega se eu tenho dois observáveis Holder eu posso aproximar por observáveis suaves dessa forma e a gente consegue provar que a função de correlação com os observáveis originais menos os observáveis Holder tá isso é pequeno essa diferença aqui é pequena e isso é suficiente para passar o resultado para a função de correlação original e isso termina a prova do corolário A ou do corolário B bom eu acabei esquecendo de ver meu tempo não sei se quanto tempo ainda tenho mas mais cinco minutos termina tá ok obrigado também um pouco não começamos exatamente as três né ok bom o corolário C como eu já tinha explicado ele é parecido o enunciado dele é parecido com o corolário B né a gente tem a nossa função de correlação aqui é um pouco diferente que a gente tomou a medida de Lebeg nesse primeiro fator e aqui também tá eu esqueci de explicar quando eu enunciei o corolário C que ele é interessante pelo fato de por exemplo quando a psi é constante igual a 1 isso está dizendo que mesmo se essa medida mitil aqui mesmo ela sendo singular em relação ao volume ela não sendo visível a gente consegue aproximar pelo volume tá pelos push forward do volume pelo fluxo tá ou seja a gente consegue aproximar por coisas que são visíveis no volume né tá e não precisa a gente ainda não precisa esperar tanto porque essa convergência é é rápida bom a demonstração desse corolário ele segue os passos bem parecidos com o corolário B aqui eu não enunciei mas assim como a gente tem o resultado de mistura exponencial exponencial rápida para o semifluxo de suspensão a gente também tem na tese um enunciado do da convergência para o equilíbrio também para o semifluxo de suspensão tá nas mesmas condições lá nos mesmos espaços então o que a gente faz é é bem parecido é tentar transportar do semifluxo de suspensão para o semifluxo original bom só que eu vou explicar só a diferença aqui é que quando a gente passa é dos semifluxos para para a variedade ambiente a gente a gente tem um jacobiano aqui que é de classe C1 e lá a gente precisava para aplicar o resultado diretamente que isso fosse C3 tá na verdade é de classe C1 mas a gente ainda precisa provar que isso é limitado também para realmente a norma C1 dele ser finita e aqui a gente precisa da condição forte de novo da condição de dissipatividade forte de novo e o teorema de Liu Vili para provar que esse jacobiano realmente é limitado então realmente é um observável no espaço de funções C1 tá bom então quando a gente vai tentar passar a função de correlação para do espaço ambiente para recuperar o resultado que a gente já tem no semifluxo de suspensão a gente fica aqui com o observável que é de classe C1 se ele fosse C3 a gente poderia usar o resultado de convergência rápida para o equilíbrio diretamente mas não sendo a gente faz uma aproximação desse observável aqui por funções C3 de novo mas a partir de agora as contas são basicamente parecidas a gente consegue ver que as funções de correlação são próximas e com isso a gente consegue passar o resultado de convergência para o equilíbrio do semifluxo para o fluxo original inicialmente para funções suaves mas aí a gente usa a mesma técnica do corolário B agora para provar que o mesmo vale para observáveis holder ok bom só para finalizar mesmo ficaram algumas coisas em aberto na tese que é a gente exigiu a condição que é realmente técnica da dissipatividade forte para quando a gente unir as variedades estáveis locais do fluxo isso dá uma sessão transversal suave tá então esse aqui é um trabalho que o Victor já está encarando aqui também a gente trabalhou com o estado de equilíbrio bem específico né que são as medidas físicas que são estados de equilíbrio para potenciais do tipo menos log do jacobiano restrito as gerações sempre instáveis tá então isso aqui é uma coisa que eu comecei a estudar também mas ainda não fiz muito avanço o Diego vai falar sobre isso agora mesmo espero espero que esclareça um pouquinho mais e finalmente a condição da dimensão da da gerações sempre instáveis serem exatamente dois né seria ótimo se a gente conseguisse retirar essa condição também trabalhar com consumidores seccionais hiperbólicos em geral então é isso muito obrigado aqui algumas referências obrigado Edivan obrigado alguém tem comentários perguntas para o Edivan então Edivan você está dizendo que você montou uma máquina né essa conjugação faz essa conjugação com sempre fluxo de suspensão e você traduz de um lado para outras coisas justamente esse é o último ponto que você está falando aí outros estados de equilíbrio a pergunta deve ter sido essa que você se fez é o quão importante foi usar Lebeg ou coisa desse tipo ou como você falou o potencial log do Jacobiano na direção de estado então se você colocar hipótese certa nos potenciais e tal você acha que passa a informação ou você usou o Lilvili aí mas talvez tenha adaptações o que você acha que dá para fazer primeira coisa fácil botando assim todas as hipóteses que você precisa ser colocando nos potenciais e nas coisas então você acha que tem algo fundamental em Lebeg que você usou aí não? deixe minha atenção um pouco bom aqui esse esse teorema foi fundamental né a questão do potencial ser exatamente o log do Jacobiano era o que a gente usou foi para poder escrever nossa medida física como como uma soma convexa dessa forma então a gente teria que ver como não usar isso né deixa eu eu poderia supor que só tem uma medida por exemplo aí tem transitividade tem uma só eu também tentar isso assim logo na entrada eu estou pensando eu estou tentando deixa eu lembrar aqui a demonstração do coro agora eu porque essencialmente o que a gente eu estou vendo aqui que a gente usou do potencial foi nessa decomposição aqui né para poder não tem tem de fato o problema é a ferramenta né o lema aquela proposição que dá para você o decremento exponencial né aquele negócio você usa você está usando que a medida invariante para a transformação espaçora né ela é de fato absolutamente contínua bom isso eu não sei o quanto que é fundamental ah tá é verdade a nossa medida depois aí a técnica para provar o decremento exponencial usa fortemente muitas propriedades disso aí de ser uma densidade né e nós estarmos nós estarmos trabalhando num espaço que é um intervalo ok então usa mas isso tem que se entrar na prova mesmo do do decremento de correlações porque esse tema já passou né tá o caso é que a gente usa as medidas tendo essa cara mesmo né se projetando uma nas outras e se a F ter uma uma medida absolutamente contínua e variante você trabalha com com isso e depois isso entra num teorema que vai pegar no perron from ban e etc etc e vai deduzir o decremento exponencial a partir daí eu acho que é aí né esse teorema que está você usou como ferramenta na tese é isso que tem o problema da de usar que é medida que você tem quanto consciente ela dá algo absolutamente contínuo o que é que ele usa Vitor usa a tecnologia da Yang ou outra coisa específica usa o trabalho de bala de valer né e o avila gozelio costas usa análise do perronfrobênios com muito cuidado você vai não usar o espectro para não for o ban este resultado aqui neste resultado você vai você está usando que as medidas aqui são absolutamente contínuas são densidades ok isso é importante você pode trabalhar com a medida de Lebeck para fazer as estimativas e a medida de Lebeck é uma medida geométrica é uma medida que permite você sabe que a medida de bolas é independente da bola é proporcional ao raio esse tipo de coisas é importante mas aí tem que se entrar na prova aqui Paulo Paulo quer comentar boa noite boa noite boa noite lá é noite lá é noite eu não coloco câmera que tem aqui alguém comentando também mas esse teorema aí vale para qualquer medida que tenha a propriedade de Federer ou a propriedade de ou a propriedade geométrica e na verdade então assim a pergunta é que outras medidas relevantes têm essa propriedade e que a gente consegue obter como está desequilíbrio porque tem essa propriedade aí queremos olhar para dias especiais esse a dinâmica que está sendo aí esse F chapéu tudo é no intervalo ou é no intervalo o F aqui é o semifluxo mas a base é no intervalo isso a F chapéu é no cartesiano com as folhas está F chapéu é a suspensão mas no fundo a sua dinâmica que interessa mesmo você vai de fato a extrair o que é o evento exponencial é no intervalo sim sim que é a parte mais dura que o senhor o senhor com o como é o Melvon fez para ser o mais alfa no caso Paulo ia falar o que eu estou dizendo é que por exemplo se tomar um potencial F constante igual a zero a medida correspondente à medida de máxima entropia ela deve ter a propriedade de FEDER ok mas outras medidas não porque elas 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 provém de quando a gente reduz a base quando a gente reduz a base tem a integração do potencial ao longo da direção do fluxo sim então isso gera um potencial que é só peacewise holder não é holder contínuo e esse é o grande problema ou seja será que estados de equilíbrio associados a potenciais peacewise holder se são ou não FEDER e a resposta é que em geral não mas qual tu fala sobre isso agora de seguida eu posso fazer uma pergunta a Paulo é que eu lembro que na tese você tinha acho que você estava com um pouco com o pé atrás no resultado de tiço de yang zang desculpa acho que você perguntou a eles por que vale para todos os potenciais e não sei se não ficou claro para você porque eu dei uma primeira lida no artigo e eu achei um pouco difícil de pegar as ideias Vítor quando é que vais cortar o vídeo é nesse momento deixar de gravar quer que eu pare de gravar eu queria entender realmente eu vou parar de gravar então para o Paulo poder falar vou interromper a gravação mesmo interrompemos mas depois editas para trás